Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Os Estados Unidos decidiram responder às ameaças da Coreia do Norte após o lançamento do míssil balístico direcionado ao país. Os Estados Unidos, juntamente com a Coreia do Sul, decidiram lançar hoje quatro mísseis na costa leste da Península Coreana, em resposta ao teste provocativo lançado na manhã de ontem pela Coreia do Norte, que disparou um míssil balístico sobre o Japão, em uma escalada significativa de seu programa de testes de armas. Os países responderam inicialmente à provocação no mesmo dia, com o exercício de bombardeio de precisão. Durante os exercícios também foram disparados de um caça sul-coreano F-15K, duas munições à superfície contra um alvo virtual em um campo de tiro, a oeste da Península Coreana. O lançamento sul-coreano de hoje também incluiu o disparo de quatro mísseis Ataque MS, também conhecidos como sistemas de mísseis táticos de exército. Essas armas são mísseis de superfície que podem voar cerca de 320 quilômetros. O lançamento foi projetado para demonstrar que os Estados Unidos e seus aliados têm capacidades militares prontas para responder às provocações da Coreia do Norte. John Curb, coordenador de comunicações estratégicas do Conselho de Segurança Nacional, disse o seguinte, Queremos ver a desnuclearização da Península Coreana. O líder coreano Kim Jong-un não mostrou uma inclinação para se mover nessa direção. Francamente, ele está se movendo na direção oposta, continuando a realizar esses testes com mísseis, que são violações das resoluções do Conselho de Segurança. Na terça-feira, os Estados Unidos e o Japão também realizaram uma resposta conjunta ao lançamento norte-coreano, com caças do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e da Força de Autodefesa Aérea do Japão, sobrevoando o Mar do Japão. O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, disse após um telefonema de 25 minutos com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que o último lançamento da Coreia do Norte representava um grande desafio à paz e à estabilidade do Japão, da região e da comunidade internacional, e que Biden compartilhava essa visão completamente. As cúpulas Estados Unidos-Coréia do Norte sem sucesso durante o governo Trump levaram Kim Jong-un a acreditar que ele não pode ganhar nada com as negociações. Isso mostra que há pouco que os Estados Unidos e seus aliados podem fazer para impedir o acúmulo de armas por parte da Coreia do Norte. Desde que foram interrompidas as negociações em 2019, com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o líder norte-coreano está decidido a desenvolver mísseis com capacidade nuclear e continuará realizando testes com mísseis até que a atual rodada de modernização seja concluída. A desnuclearização está agora na lata de lixo da história, como uma política fracassada, e ao que tudo indica não há plano prático no momento para trazer a Coreia do Norte para a mesa de negociações e buscar a desnuclearização. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E vida longa ao Giro Militar. Giro Militar. Giro Militar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL